Olá, tudo bem? Hoje é 20 de 11 de 2017, aproximadamente 16h47. Hoje estou aqui falando sobre os Pirahãs, também chamados de Pirahãs, Pirahãs, Murapirahãs. São um povo indígena brasileiro de caçadores e coletores, que se destaca de outras tribos, pela diferença linguística e cultural. O rio Aitixi é a autodenominação do grupo, significando um dos seres ibizi, corpos, que habitam uma das muitas camadas que compõem o cosmos. Eles habitam um trecho das terras cortadas pelo rio Marmelo e quase toda extensão do rio Maici, no município de Humaitá, estado brasileiro do Amazonas. Os Pirahãs concebem o tempo como uma alternância entre duas estações bem marcadas, definidas pela quantidade de água que cada uma possui. O Piaizi, época da seca, ou Piaizi, época da chuva. Segundo a Funasa, em 2010, a população Pirahã era de aproximadamente 420 pessoas. Uma característica curiosa dessa tribo é o fato de seus membros não acreditarem em nada que eles não possam ver, sentir ou não possam ser provado ou presenciado. Por esse motivo, a tribo não acredita em Espírito Supremo ou Divindade Criadora, apenas em Espíritos menores, que às vezes tomam a forma de coisas no ambiente, devido à experiência pessoal de cada indivíduo, e que a Terra e o Céu sempre existiram. Ninguém os criou. Esforços já foram feitos para convertê-los ao cristianismo. Talvez o mais relevante seja o missionário Daniel Everett, que nos anos 70 tentou evangelizar a tribo. Sem sucesso, escreveu um livro em que descreve sua cultura. Segundo ele, os indígenas perderam o interesse de Jesus quando descobriram que Everett nunca ouviu de fato. Seu constante contato com esse tipo de pensamento acabou transformando Everett em ateu. Suas palavras são parentescos. São bem limitadas. Baixi para pai, mãe, avô, avó, pessoas de idade, xa-ai-ji para irmão e irmã, ro-ai-ji ou ro-ai-sai para filho, ca-i para filha, pi-parenteado, filho preferido, filho pelo menos por orfandade e outros. Devido à característica única da sua língua, os pirahãs não conseguem entender conceitos que outras culturas desenvolveram como cálculo. Sua denominação numérica não vai além do número 3. Eles usam palavras genéticas, relativas aos poucos, e muito para quantificar as coisas. É possível ensiná-los, mas devido à pouca ou nenhuma utilização desses conceitos em sua cultura, eles nunca chegaram a desenvolvê-los. Então, pessoal, quer dizer que as pessoas, elas têm direito a fazer escolhas. Um exemplo vivo foram os pirahãs. Essa tribo que você vai achar estranho, mas são pessoas que realmente não têm fé em divindades criadoras. eles acreditam no que podem ver. Muito, muito cômodo, né? E, por sinal, são pessoas muito sábias, pessoas que fazem pensar. Todo aquele que faz pensar, que traz a dúvida, um de outro ele converte os outros no bem mais comum, que é o conhecimento. O conhecimento é tudo para vocês. Pois é, gente, este argumento aqui está na ptwikipedia.org.wik pirahãs. Fala novamente, o endereço é ptwiki.org barra wiki barra pirahãs. E eu estou agradecendo porque o vídeo vai ficar muito grande e valeu!